Graças, Senhor Jesus, que o Senhor é terminado, não é? Tanto amor, com a sua misericórdia. Graças, Senhor Jesus, por estar na tua presença. Por usar a papalala tua, Senhor, no mínimo. Não só a papalala tua, mas o Senhor é que quer, né? Quer, Senhor Jesus, a papalala em cada pólio. Quer, em grande sonho sentir, Senhor Jesus, graças, Senhor Jesus, por ter dado a vida para nós. Por ter perdonado todo o nosso pecado, graças, Senhor Jesus, que da Senhor Jesus, a tua parola, pelo teu nome e tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. O capítulo é 3, e o verseto é 12 e 13, que diz assim a palavra da Senhora. O capítulo é 13, que diz assim a palavra da Senhora. O capítulo é 13, que diz assim a palavra da Senhora. A crescita em nós da fé de Deus. Veramente amada. Se uma pessoa não pega a conta de nós sete portas, a creche não apreende. Como diz o oposto, é duro com esse discurso. Sete portas. Perda, pega a conta de nós que ela é perdona, mas não devemos perdoar esse texto, se agrada com essa coisa. Porque Jesus, quanta porta é perdoada, porque Jesus, quanta porta é perdoada a nós, ilimitado. E nós, perdona, não devemos ser ilimitado. Porque se Deus é perdoada, porque se Deus é perdoada a nós, tanto a porta, porque nós não podemos perdoar, né? Vejamos o que diz Mateus 18, 21 e 22. Agora, Pedro, aposentado, se ele diz, Senhor, se meu fratello peca contra mim, quantas portas devo perdonar? Fino a sete portas, Jesus disse, eu não te tive a sete portas, mas fino a setenta portas sete. Jesus voleva dizer, não tem matemática? Quantas portas é necessário? Devemos perdoar? Não pensava assim, Pedro pensava que era bastante. Sete portas, quantas portas devo perdonar? Fino a sete portas. Não é assim, Jesus disse, não tem limita para perdonar. Devemos perdonar sempre que há um sonho. Porque nós somos nados de novo, nós somos lavados como Espírito Santo. E hoje, nós vamos ver de tanta gente que sonha ferida. É triste ver de pura dentro da criação de Jesus. Que dentro da criação existe pecador, ou, né? Pastora ferida, perda ferida. Mas nós nos somos lavados pelo sangue de Jesus. Mas nós sabemos que não existe família perfeita, nós não somos perfeitos. E por isso, enquanto viveremos na terra, devemos... Há sempre necessidade de perdão. Sempre. Porque nós, anche se somos perdentes, se somos... E Jesus, nós nos sbagliamo. Dovemos perdonar, fratele. Porque nós temos recebido de Deus uma nova vida. Porque temos recebido de Deus perdão e misericórdia. Misericórdia significa transportar a nossa miséria para o colo de Jesus. E se Jesus transportar a nossa miséria para o colo de Lui, nós devemos ter um colo bonito. Segundo Cristo é... Lavado a mãe contra o sangue. Hoje, a gente está lutando da pessoa ferida. Por causa da mancança de perdão. Dentro da família. A mancança de perdão aumenta a mente. Separa a família. A luta na nação. Vê quanta galera vem com a mancança de perdão. Porque se nós sabéssemos que deviam perdonar, não haveria tanta confusão, não haveria tanta desilusão dentro da família, em especial, ou dentro da chiesa de Jesus. Porque Jesus é passado por tudo. Mas Lui perdona por tudo. Lui conosco o nosso limite. Não tem nem que Jesus não compreenda. Não tem nem que Jesus não compreenda. Perdi a experiência. Pronto, Lui. Se está abandonado, ante Lui é estado. Se está contratado, ante Lui é estado. Se está tratado injustamente, ante Lui é estado. Ante Lui é sofrido tanto, tantíssimo, più de todos nós. Se está tratando de dolor, ante Lui vai provar o dolor, o dolor più grande do mundo, vai provar o dolor per nós. Vai perdonar a nós, para que não é possível perdoar a árdua. Se está de luz com qualcuno, não tem mais estado de luz com o sol aí. Alagrante. Não, tu vai ser desuso. Alagrante. Não tinha nem que estar vivendo hoje que Jesus não compreenda. Não tinha nem que. Porque Jesus é passado por tudo. Por essa situação, né? Tanta família vive com com cor e destruto, porque não perdona, porque não pode querer e perdona. Tanta pessoa não sobe na lata. Tanta pessoa não tem pressione profunda, ano e ano, ano e ano. Porque não quer e perdona, porque não vai perdonar. Mas tem uma ferida. é uma ferida enfiamada. É um cusco no oeste. É um imboliberante. Não consigo continuar com você passando ano e ano, ano e ano. Você vai ver que Giuseppe é perdonado fratello de Lui. da um monte de tudo que ele foi feito com Lui. É venduto Lui, da carne na sesterna. Mas o que ele foi feito Giuseppe? Giuseppe é domingiado. O primeiro filho de Lui é o nome de Manasé. Deus me fez domingiado. Toda vez que Giuseppe guardava o filho, Lui disse guardava que eu perdona. E assim, passando mais de 20 anos, guardava feliz porque eu perdona. Porque quando é arrivado o momento que Lui é andado a trovare o fratele que é avuto aquele momento, Lui estava com o cuore pulido, tranquilo. Quando ele guardava feliz, eu perdona. Onde eu perdona? Eu perdona. Como se devemos ser nós? Não devemos estar com o cuore por ele perdonare sempre. Agora, se não quede o perdono, a pessoa não vai perdonare? Libera-se. Tu é libero. A que deve queder o perdono? Perdoa é uma decisão. É uma decisão. É uma decisão. É uma decisão. E aquele que é o più inteligente decide de queder o perdono. Primo, antes do eu ofeso, quando eu vou começar uma ofesa, não é que eu perdono. Foi uma decisão, né? Porque nós sabemos que não podemos portar um fardo em nossa espada. Do eu perdonare antes e sim em uma situação difícil, como o fato de Stefano. que é venido com o apetado que se é o Senhor. Não culpe o nome de o meu pecado. Ele está passando amassando. Ele está passando amassando. Não é per o cuore saber que é a anima de Lui? Pouco minuto estarei em Cielo com Dio na presença do Senhor e Lui está em paz com o cuore. depois que tu que está ofeso, mas é a decisão de querer perdono porque sabe que a ofeso não o fará. Deus está dizendo seu espírito estará libero. Libera, perdona e reine e ser libero. Não podemos viver portando na nossa espada um peso como esta. de uma coisa disse Luca 18 21 22 que disse quase agora Pedro agostando-se ele disse Senhor se meu fratello pega a porta de uma enquanto a morte deve perdonar nas sete portas aquela coisa de Pedro mandou o Senhor seguindo a palavra maracone do perdão de Lui e do nosso e como devemos perdonar o nosso fratello porque seguimos em Mateus 18 ora seguimos no versículo 23 porque o reino da cielo é sim a um reino em qual importa fare conto com sua servia havendo iniciado a fazer conto lhe foi apresentado um que lhe era debidador de 10 mil talento e não havendo coisa de que pagare e sua padrone comandou que fosse venduto lui com sua mulher e sua filha e tudo quando veva e o débito fosse sacado agora que o servo de toda se intera se gostou da manta e dizendo senhora há paciência com eu te pagarei tudo mosso com passione padrone de que o servo lhe deixou andare e condonou o débito mas o servo descrito fora encontrou condensou com o servo e lhe disse que lhe doveva cento denari e aparentou pela gola lho sofocava dizendo padrone o que me deve agora se consegue jetando se o seu piede lhe explicava dizendo há uma paciência com eu te pagarei tudo mas por não olhe ansi andou e veste imprigionário fim que não apesse pagado o débito olha se consegue visto quando era agaduto ne cura não grandemente gratistate e andaram a referir ao loro padrone tudo que era agaduto agora seu padrone me chamou e disse servo malvado eu te abandonado tudo com o débito porque me has suplicado não deve adiante tu haver piedade do conservo como eu avuto piedade até eu su padrone aderando se consignou a luz nem fique não apesse pagado tudo quanto lhe do mesmo eu assim e o meu padre seleste pará por vós se cascuna de vós não perdona de vós a própria fratéria isso isso é padre leitamos caríssimo o paragone que deu pato é da noi porque aquele senhor que deveva tudo aquele sorte não se pode fazer o paragone da nossa maneira adesso que que deve aquele primo senhor é que valenta 350 mil kg de ouro era uma conta que não pagava mai e moria estado perdonada mas quando dava um pouquinho da volta que dava a mãe pouquíssimo tinha no denário quase vinte fui preso pela bola de tal hora paga a que me deve imagina Jesus para dar a mãe não perdonado uma dívida que era vender a mãe o filho e não pagava mais porque antes ela vinha toda a terça geração e não pagava uma dívida que não perdonava que pagasse a mãe não perdonado que justo que injusto isso porque ela estava perdonada e que as misericórdias estavam perdonadas e não podendo perdonar pagamento em galera porque eu não falei que eu perdonava Jesus estava dizendo com essa palavra um paragone eu perdonava foi ilimitado eu dado minha vida para uma conta que nessuno de pode me pagar eu pagarei pela minha gracia empatado com a minha gracia e não pode perdonar cosa faz a pessoa quando te não pode perdonar o perdono brota a vida de uma persona o perdono é liberatório quando tu perdona tu se libera restabiliza a vida de uma persona o perdono é óbvia de graça Jesus perdonando nós com sangue a prensa de sangue mas nós não podemos ser orgulhosos de quando perdonar a pessoa se não estou perdonando porque eu sou amor de Deus porque eu sou amor de Deus não estou perdonando porque o perdono é obra da graça porque o perdono é um dono de Deus perdono e o repedimento é uma coisa que deve ser predicada ogni dia nós devemos repedir ogni giorno e perdonar quando te honra então nós somos human e se nós velhamos devemos estar sempre perdonando eu pela perda de Deus eu tenho a carícia para ter se tinha qualcuno que deve perdonar ou liberar eu perdono faça hoje o todo humano não é nosso o todo humano é de Deus meus pedais estão pienos de pessoas recuperadas porque não perdonam iluminadas da saúde inteira em clínica psichiatra cê tanta pessoa com depressão que não se não perdonam se eu não perdono não não é aquela pessoa que não perdona que está sofrindo só que estou sofrindo portando aquela coisa no meu cuore como sabe é por mais que 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 se perdonar quanto tempo perde na vida com o cuore pieno de de mancança de perdão de honrar o cuore é isso que Jesus está falando hoje perdona-se porque tanta pessoa não perdona quando morre, se lamenta porta aquele peso na espalda pelo resto da vida e diz eu não perdo nado, por que não perdo nado? agora é muito, não posso perdonar mais não as perdo na pessoa para perdonar, perdona hoje nós temos que não ferir um na átria, ao menos que seja inconsciente, não consciente gratuitamente não conseguimos ferir ferir um na átria nós temos que ter o seu domínio próprio nós temos que ter o seu domínio próprio de não ferir gratuitamente na sono para não perder perdão mas se ferir, fica perdona se é humilde, não é menos por que nós sempre perdonamos certo, tu sempre vamos recordar que a pessoa faz aquela coisa mas não vai sentir o dolor e o que é importante quando tu recordas que a pessoa não te fala aquela coisa de mal mas tu não sentes niente eu me faça domingare domingica você é libero Jesus libertou nós para que possamos ser liberos nós somos liberos em Cristo nós não somos aprisionados em niente em nessun sentimento contrário a Cristo nós não podemos estar aprisionados mas sermos liberos em Cristo onde o universo está escutando com essa mensagem vai dizer eu sou libero em Cristo eu perdono Deus me afato domingare pois eu finisco com essa mensagem Deus me afato domingare se eu devo me perdoe perdoe hoje eu me perdoe em público perdona porque eu não moro com coordenação no meu coração está doido pela glória de Deus em nome de Jesus amém